Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, falamos aqui da nova sede Guarani Auto Peças que fica na avenida Vilarinho 1151, bairro Venda Nova Belo Horizonte, Minas Gerais. Venha conhecer a nova loja, maior estoque e sempre mantendo o menor preço. Semana de promoção linha Dafra e quem ganha é você cliente que está em busca aí de uma carenagem do farol para a Dafra Smart 125. O produto aqui a ser demonstrado é produto usado, creio eu, né, dá pra se ver, é notável que já passou por reforma, mas também por um preço aí, ó, super moleza, tá? Carenagem do farol Dafra Smart 125 por apenas R$ 280,00 na cor preta. Produto usado, já sofreu reparo, mas um precinho aí, como eu disse, bacana. Tá, está com todas as travas aí no local. Aqui, ó, sinais que já sofreu reparo, como solda plástica. Tá, Guarani Auto Peças gosta de mostrar os produtos bem detalhados, não lesa ninguém, estamos há mais de oito anos no mercado aí, sempre vendendo produtos e trazendo as melhores opções pro cliente. Então, o produto já sofreu reparo, temos consciência disso e estamos aí, ó, R$ 280,00, carenagem do farol Dafra Smart 125 no Guarani Auto Peças. Ficou interessados? Entre em contato já através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 9627, 6566. Se tiver Instagram, siga a gente, Guarani Auto Peças Oficial.